A contratação do atacante Diego Costa pelo Botafogo foi elogiada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho. Segundo o PVC, a atitude do Glorioso de buscar um centroavante de nome, para servir como alternativa a Tiquinho Soares, mostra a força do clube no mercado. O Botafogo agora tem um substituto para o Tiquinho Soares, da posição. Acha um movimento muito bom, ousado, agressivo, o Botafogo se coloca no mercado, dá sinal para o mercado de que é competitivo. É para se olhar o Botafogo como um candidato para os títulos dos próximos anos. Vamos parar com essa história de que vai ganhar Palmeiras e Flamengo todo ano, porque por enquanto não está acontecendo isso, afirmou o PVC, durante o programa de primeira do UOL Esporte. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Amor nos comentários! Amor nos comentários! Obrigado.